Semana de Páscoa Então hoje eu vou preparar aqui um bolo de chocolate muito simples, muito fácil e econômico também Pra começar eu vou dar início na massa Aqui na tigela da batedeira eu vou colocar uma xícara de açúcar cristal Meia xícara de margarina, quem quiser substituir a margarina por manteiga pode Então aqui agora eu vou bater até derreter o açúcar Bom gente, aqui eu bati até ficar um creme claro, vou mostrar aqui pra vocês Então pode observar que fica um creme bem consistente Então aqui agora eu tenho três ovos e vou bater um de cada vez Bom gente, eu bati aqui os ovos até ficar uma mistura esbranquiçada Vou mostrar aqui pra vocês Então aqui agora eu vou acrescentando farinha de trigo peneirada Vou acrescentando aos poucos e vou mexendo com a espátula Se ver que tá endurecendo muito, pode acrescentar no leite Aqui tem uma xícara de leite, então a gente vai alternando Ó, já vou colocar o leite todo E o resto do trigo Agora aqui é o amido de milho Vou colocando também aos poucos pra ter muito cuidado pra não pelotar Ó, a gente terminei de mexer bem o amido de milho Pode observar que ficou uma massa bem cremosa Muito bonita essa massa Agora eu vou acrescentar aqui Chocolate em pó Que são três colheres Chocolate é mais pouco, eu vou colocar tudo de uma vez E vou mexer também Ó, antes de eu terminar de mexer o chocolate Já vou colocar aqui duas colheres de pó royal São duas colheres rasa Equivalente a uma colher cheia, né É E agora Terminar de mexer Terminei aqui de mexer o chocolate Juntamente com o fermento Tem uma forma aqui untada com margarina E polvilhada com farinha de trigo Então eu vou despejar a massa Ó, essa forma tem 22 por 8 Então que agora eu vou levar no forno Pré-aquecido a 180 graus Por ser um forno além A gente não tem a medida exata Mas num convencional É 180 graus Enquanto o bolo aça A gente vai aqui preparar uma cobertura Vou colocar aqui uma panela no fogo Vou colocar 200 gramas de leite condensado E 200 gramas de creme de leite E 4 colheres de chocolate Agora eu vou mexer Ela tava esquecendo aqui da margarina Vou colocar aqui agora Uma colher bem cheia de margarina Ó, aqui é bem rápido Enquanto a margarina derreteu Já começou a desgrudar do fundo Então aqui eu já vou retirar do fogo Bom gente, depois de 35 minutos em média O bolo assou Eu esperei ele esfriar Desenformei Vou mostrar aqui pra vocês Pode observar que ele ficou assadinho Ficou fofinho aqui ó A cobertura que já tava aqui reservada Às vezes ela endurece um pouco Se ela endurecer É só colocar no fogo Colocar um pouquinho de leite E deixar ela no ponto Então aqui agora eu já vou despejar Sobre o bolo Quem quiser essa cobertura mais doce Pode colocar uma caixinha inteira de leite condensado Eu coloquei só meio Porque eu prefiro menos doce Pode colocar muita cobertura Cobre todo o bolo Tanto que fica bonita Olha aqui a aparência Tanto que fica boa Ó, pra não ficar só essa cor do chocolate Eu vou usar aqui granulado colorido Ó Que vai dar um acabamento Aqui bem bonito no bolo Se quiser que pegue do lado A gente vai jogando assim ó Um pouquinho Que não pode tirar toda a cor do chocolate Também do bolo Aqui ó Jogando bem um pouquinho O leitão tá virando O leitão tá virando o prato aqui pra mim E eu vou jogando Então tá aqui Tá pronto O bolo de chocolate Pode ser servido Quente ou frio É uma receita simples Porém Sugestiva Pra o domingo de páscoa O leitão tá virando o páscoa E aí E aí